Você sabia que é possível criar chamadas de materiais como esta aqui que você tá vendo, direto no Revit e melhor ainda, sem recorrer a nenhum programa de edição? Bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal de arte e arquitetura, eu me chamo Bruno Santos e nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode criar, igual a gente viu anteriormente, uma chamada de material de forma bem simples, prática, aqui direto no Revit, sem utilizar Photoshop, sem utilizar nenhum programa de edição, tá? Eu tô aqui com o meu projeto já aberto, eu já tô gravando minha tela e eu tô com um projeto bem simples aqui de uma casinha que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando a modelar essa casa aqui do zero, né? Pra iniciantes aqui é bem legal porque ele aborda bastantes conceitos aqui do Revit, tá? Então eu vou deixar o link aí também na descrição se tiver interesse. Beleza, então qual a configuração que eu gosto de fazer aqui pra poder colocar essa chamada de materiais? Vamos utilizar a caixa de corte, então aqui no meu lado esquerdo eu tenho um painel de propriedades, tá? E aí rolando um pouco pra baixo a gente vai ter uma opção chamada caixa de corte, tá? Ela fica bem nessa aba aqui, extensões, e aí eu vou marcar aqui essa opção caixa de corte, assim que eu der um aplicar aqui, tá? O seu Revit você vai ver, né? Lógico aqui na vista 3D, tá? Lembra de abrir a vista 3D. E aí a gente vai selecionar essa caixa de corte aqui e aí eu vou reduzir esse corte até cortar a minha residência, né? Porque aqui no caso eu quero especificar os materiais do interior dessa residência aqui, tá? Então, pra ficar de uma forma mais fácil, né, da gente conseguir fazer isso, eu vou cortar só o meu telhado aqui, ó, puxando nesses gripezinhos aqui. Beleza, cortei aqui minha casa. Agora, pra ficar de uma forma mais precisa, eu posso vir aqui na vista superior, nesse cubo aqui de visualização. E agora vendo de cima aqui, né, eu tenho aqui, ó, os desenhos das minhas paredes, fica muito mais fácil de eu pegar aqui o meu gripezinho e selecionar, deixar a rente aqui certinho com a parede, tá? E aí eu tenho um controle melhor, beleza? Então eu vou fazer isso aqui de forma bem simples, ó, vou deixar na cozinha aqui, então eu vou cortar essa parede aqui, trazer um pouquinho pra cá, beleza? E vou cortar essa parede aqui. Agora, só segurando shift, rotacionar, eu vou voltar aqui pro meu 3D, ó, tô vendo que ainda tem um pouco da parede, então eu vou rotacionar, pode ser até aqui no 3D mesmo, até cortar essa parede fora pra gente conseguir visualizar isso aqui. E eu também vou cortar essa outra parede aqui, ó, tá? Então eu vou trazer um pouco mais pra cá, até sumir a parede, beleza, sumiu. Agora, clicando aqui fora, a gente tem, né, o nosso interior aqui já recortado, beleza? Outra coisa que eu gosto de fazer é ocultar essas linhas aqui, tá? Então posso abrir uma caixa de seleção, ó, selecionar tudo, clico com o botão direito, ocultar na vista, elementos, tá? E aí a gente não vai mais enxergar esses elementos aqui. E outra coisa também é caixa de corte, depois que eu configurei, eu posso clicar com o botão direito também, ocultar na vista, elemento, tá? E aí o nosso desenho vai ficar bem limpo dessa forma aqui. Então aqui, basicamente, a gente finalizou a configuração que a gente precisa pra abrir o interior desse projeto, né, pra gente poder especificar e criar essas especificações de materiais aqui dentro do Revit. E aí, aqui no meu cubo, eu posso clicar aqui no isométrico, né, se eu quiser uma vista, né, perfeitamente aqui isométrica, ou eu posso ir com o shift segurando na posição que eu acho melhor, tá? Então eu posso posicionar. Posicionei, eu já posso até utilizar aqui no modo realista, aqui como tal, ó, veja que tá no modo realista. E aqui eu poderia já começar a criar, né, puxar as minhas linhas de chamada da forma que eu vou ensinar daqui a pouco. Mas também outra opção bem interessante que você pode fazer é criar um render desse projeto dessa forma aqui, desse jeito que tá aqui. Mas antes aqui de renderizar, eu vou aplicar alguns materiais, né, porque a gente vai fazer a chamada aqui dos materiais. Então, acho interessante aplicar os materiais, né, e aqui no caso o nosso projeto tá praticamente sem materiais aplicado aqui. Então eu vou criar alguns materiais, vou aplicar de forma bem simples aqui. Eu posso vir aqui em gerenciar, depois aqui em materiais, ele vai abrir aqui a aba de materiais do Revit, e aí eu vou clicar aqui em adicionar e criar um novo material, tá bom? E aí eu vou clicar com o botão direito, renomear, tijolo aparente, tá? Só pra gente pegar como exemplo, tijolo aparente, beleza. E aí, se a gente vir aqui em aparência, que é como ele aparece lá na renderização e no modo realista, ele tá sem nenhuma imagem, tá? Então vamos baixar uma textura aqui pra esse material de tijolo aparente. Então eu vou vir aqui no Google, vou digitar aqui Bricks, tá? Que é em inglês, né, eu costumo pesquisar em inglês porque tem imagens com maior qualidade. E aí você pesquisa sempre por esse termo, tá? Então, por exemplo, tô procurando aqui tijolo aparente, então coloquei Bricks Texture Senless, tá? Que é as imagens, vai ser imagens sem emenda. Então é bem interessante que a gente seleciona essas imagens Senless, tá bom? Vou selecionar ela aqui, ó, a gente já vai ter várias imagens com muita qualidade. Vou vir aqui em imagem e aí eu vou baixar uma imagem, né, que se encaixa aqui com o que eu tô querendo. Por exemplo, poderia ser essa aqui, tá? Vou clicar aqui, vou clicar com o botão direito, salvar essa imagem aqui no meu computador. E aí eu vou salvar aqui na pasta. Beleza, deu um nome aqui, vou clicar aqui em salvar. Ele já vai salvar aqui a nossa imagem aqui no computador. E agora vamos voltar lá no Revit, então, pra gente criar esse novo material. E aqui agora em imagem, ó, tá vendo que tá sem nenhuma? Eu vou clicar em cima pra poder criar uma nova imagem, carregar a imagem, na verdade. E aí eu vou vir aqui no meu computador, né? Beleza, achei aqui a minha imagem, ó, vou selecionar, vou clicar aqui em abrir. Tá? Ele vai carregar aqui a nossa imagem. E aí uma coisa que eu gosto de fazer é arrumar aqui o tamanho dessa imagem. Então eu clico aqui uma vez aqui pra baixo, ó, nessa setinha. Editar imagem, a gente vai cair aqui. E aí a gente pode aumentar essa imagem, eu vou colocar aqui a escala em 1 metro por 1 metro. Tá? Pronto. Vou dar um concluído. Assim que eu der um aplicar e um ok. Agora eu vou apertar PT pra poder abrir aqui os materiais pra poder pintar. Selecionar aqui o meu material que eu acabei de criar, né? E vou clicar aqui na minha parede, ó. Então tá aqui o nosso material já de tijolinho. Se eu quiser aumentar esse material, é só eu fechar aqui, né? Vim em gerenciar de novo, aqui em materiais. E aí eu vou pegar esse material, eu vou vir lá em aparência. E de novo eu vou vir aqui em editar, né? Pra poder editar o tamanho dessa imagem aqui. A gente tinha colocado 1 metro, ó. Então ficou um pouco pequeno ainda. Eu posso colocar 2, tá? Ou 1.5, né? Acho que 2 vai ficar muito grande. 1.5 por 1.5. Beleza. Eu dou um concluído, aplicar e ok. Fechou? Então, ó, rotacionando aqui. Tá aqui o nosso material aplicado na nossa parede. Posso aplicar o material nessa outra parede também. Vou apertar PT aqui de novo. Vou escolher aqui um material aqui simples, tá? Só pra gente não demorar muito. Mas lógico que você vai pegar o material de sua preferência aí. Tá? Então eu peguei um material branco aqui mesmo. Pronto. Eu já apliquei aqui na minha parede. Beleza. Então nossas paredes estão aplicadas. Agora eu vou aplicar um material de cerâmica aqui nesse piso. Então, pra aplicar aqui o material no piso, eu vou selecionar ele. Eu vim aqui em editar tipo, tá? Pra poder entrar na edição desse piso. Vou vir aqui em estrutura, editar também. E aí agora que eu vou vir aqui no acabamento, que é essa última camada de cima, né? E vou pegar aqui um material, clicando aqui em material nos três pontinhos. Eu vou pegar aqui um material que não é um piso cerâmico, mas dá pra gente usar, que é forro, tá? Então eu vou digitar forro aqui. Ó, placa de forro, 60 por 60. Vai aparecer um piso aqui, eu sei que não é, mas só pra gente usar como exemplo. Vou dar um ok aqui. Ok de novo. Aplicar e ok, tá? Agora, clicando aqui, a gente já tem como se fosse uma cerâmica ali, né? Já configurado no nosso piso. Então, beleza. De forma bem simples, pra não demorar muito o vídeo. Vamos supor que esse daqui sejam os nossos materiais. Então, beleza. Então eu vou centralizar a minha imagem. Eu já poderia utilizar a imagem dessa forma, no estilo realista, né? Se eu quiser e começar a criar aqui. Ou eu posso renderizar também esse interior, que fica mais interessante. Então eu posso vir aqui em vista pra renderizar. A gente vai ter aqui esse ícone de chaleira, né? Pra poder renderizar. E aí eu vou colocar aqui a qualidade em alta, tá? Ou melhor. E aí eu vou colocar uma resolução de 150 dpi aqui impressora. Tá feito isso aqui, só clicar em renderizar. E aí ele vai começar a renderizar essa imagem pra gente. Beleza, ele terminou aqui de renderizar. E aí a gente vai salvar essa imagem. Eu posso clicar aqui em exportar, pra poder salvar a imagem separada lá no meu computador. Mas aqui nem vai precisar. Então eu vou colocar aqui, ó, salvar para o projeto. Tá? E clicando aqui ele vai ficar salvo aqui no nosso painel de propriedades. E eu vou colocar aqui render materiais. Tá? Só pra identificar. Beleza, ok. Feito isso, posso fechar aqui a minha janela. Ele vai voltar aqui pro modo realista. Eu posso criar também as chamadas aqui no modo realista. Mas aí vai de preferência, tá? Nesse caso aqui eu vou criar com o render que a gente aproveitou e já criou. Então aqui mais pra baixo, ó, no painel de propriedades, a gente vai ter a aba renderizações. E aqui vai estar o render que a gente acabou de salvar. O render materiais. E aí clicando duas vezes, ele vai abrir aqui essa vista com o meu render. E aqui mesmo nessa vista eu já consigo criar essas chamadas de materiais. Beleza? Então, pra fazer isso aqui, de forma bem simples, vou vir aqui na minha pasta onde eu baixei essa imagem, por exemplo, do tijolo aparente. Simplesmente clico nessa imagem, seguro e arrasto até o meu Revit. Solto a minha imagem aqui. A gente vai ver que ela vai ficar bem grande, né? Eu clico aqui na bolinha, ó, e deixo ela um pouco menorzinha. Tá? Pra que não fique tão grande assim. Vou reduzir ainda um pouco mais. Beleza, vamos supor que é esse tamanho aqui que eu quero. Então, vou posicionar aqui, mais ou menos perto aqui da minha casa. E aí, como que a gente vai fazer pra ele ficar, né, de forma circular? A gente tá vendo que essa imagem aqui tá quadrada. Então, como que a gente pode fazer isso? Uma forma aqui que eu criei pra poder fazer isso é vindo aqui em anotar. E aqui em anotar, a gente vai ter uma ferramenta, ó, aqui em região, né, a gente selecionando pra baixo. A gente vai ter região preenchida e região de máscara. Então, a gente vai utilizar essa segunda opção, região de máscara, tá? Selecionei. Agora, simplesmente, pego a ferramenta de retângulo, ó. Posso criar um retângulo até um pouco maior, tá? Ó, pego aqui o retângulo, crio um pouco maior do que a minha imagem primeiro. E depois, pego aqui o meu círculo, ó. Ferramenta de círculo. E aí, clico mais ou menos no meio dessa imagem aqui. E crio o círculo do tamanho aqui que eu quero que fica, né, esse identificador de materiais. Beleza? Então, basicamente, a gente finalizou. Se eu clicar aqui em finalizar e clicar aqui fora, a gente vai ver que ele vai ficar com esse retângulo aqui que a gente não quer. Então, eu posso selecionar de novo essa região aqui. Vim aqui em editar limite. Passo o mouse em cima de uma linha. Aperto o tab, tá? Pra selecionar todas aqui. Seleciono todas. E aí, aqui vai estar linhas finas. Eu vou trocar para linhas invisíveis, tá? Pra poder sumir essas linhas aqui, ó. Pronto. Selecionei. Assim que eu der um concluir, ó. Cliquei aqui fora. Sumiu as linhas. E ficou somente o círculo aqui do material. Beleza? E aí, pra poder fazer essa chamada, né, com texto e com aquela linha de chamada que a gente tá acostumado. Só vim aqui em anotar, né, texto. A gente tem a ferramenta texto. Clico no texto. Seleciono aqui o tamanho que eu quero. Por exemplo, 5 milímetros. Clico aqui embaixo no meu material. Vai ficar muito grande. A gente reduz. E eu vou colocar, por exemplo, tijolo aparente. Tá? Posso dar um enter aqui, né? Pra ficar certinho. Beleza? Clico aqui fora. Tá bem grande. Então, vou apertar ESC. Seleciono aqui o meu texto. E aqui, seleciono um tamanho menor. Por exemplo, aqui 2 milímetros e meio. E aí, eu posso configurar esse texto. Vou deixar aqui centralizado no meio. Beleza? Vou deixar aqui certinho. E aí, pra poder puxar aqui uma linha de chamada do material aqui na minha parede. Simplesmente, eu seleciono o meu texto. Ele vai abrir aqui essas opções. E aí, eu clico aqui, por exemplo, aqui nessa opção. Ele vai trazer essa seta. Eu aponto aqui do material que eu quero fazer a chamada. E aí, crio essa linha aqui. Então, de forma bem simples, já criei aqui a chamada de um material. Eu posso fazer isso aqui pros outros também. Então, basicamente, é a mesma coisa. Você vai baixar as imagens aí na internet. Por exemplo, aqui nesse caso, eu baixei uma textura de tijolo aparente. E aí, você poderia, por exemplo, Ah, eu quero uma textura de mármore. Então, vem aqui, ó. Mármore, tá? Textura sem emendas, tá? Procura por esse termo aqui em inglês. Sempre é uma dica que eu dou que melhora bastante a qualidade da imagem. Pega a sua imagem que você quer. Por exemplo, Ah, eu quero essa. Você clica, salva aí no seu computador. E aí, é só seguir o mesmo passo a passo. Então, eu vou fazer aqui de novo pra mais uma, né? Pra gente, de fato, ver como é que a gente faz. Então, por exemplo, essa daqui, ó. Porcelanato Carrara. Vou pegar, arrastar lá pro meu Revit. Beleza, solta aqui minha imagem, ó. Tá? Ela tá gigante. Então, eu clico aqui, arrasto aqui nos pontinhos pra reduzir ela. Deixar mais ou menos o mesmo tamanho que eu tinha deixado a outra. Ó, deixo aqui perto. Tá? Posso reduzir. E aí, beleza. Pra mim criar os outros, pra não ter que ficar criando esse desenho dessa forma aqui que eu criei, né? Eu posso selecionar. Tá vendo essa região aqui preenchida que eu criei anteriormente? Eu seleciono ela. Simplesmente venho aqui em copiar. E aí, copio essa forma aqui pra dentro da minha imagem. Tá? E assim que eu clicar aqui fora, ó. Eu posso pegar essa imagem, reduzir. Pra que ela fique dentro desse retângulo branco. Tá? E aí, clicando aqui fora, pronto. A gente já tem outra especificação de material. E aí, a mesma coisa. Eu posso selecionar meu texto CS, né? Pra criar um similar. Crio aqui o meu texto. Por exemplo, mármore. Carrara. Tá? Beleza. Tá aqui meu texto. De novo, posso configurar meu texto aqui. Selecionando, né? Vem aqui, centralizo. E aí, pego uma linha de chamada também. E, por exemplo, vou colocar aqui no meu piso. Tá? Então, beleza. Eu vou trazer um pouco mais pra cá. Se eu precisar mover aqui esse elemento, ó. Abro uma caixa de seleção. Seleciono os dois. E aí, eu seguro e arrasto pra onde eu quero. Tá? Pronto. Feito isso, eu posso mover meu texto também. E posicionar da forma que eu achar melhor. Beleza? Então, de forma bem simples, bem rápido. Criamos aqui os nossos materiais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aí nos comentários se você tem alguma sugestão de algum vídeo novo aqui pro canal. Nos encontramos numa próxima aula. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto